Olá você seja bem-vindo ao canal RR Games novidades do mundo do American Truck Simulator hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das cidades cênicas que a DLC do Arkansas vai trazer para a gente vamos lá então vamos dar uma passadinha pelas screenshots que SS publicou para a gente vamos começar então com a primeira que é da cidade de Hard essa cidade ela foi nomeada como cidade no final do século 19 inclusive ela tem alguns construções históricas datadas dessa época e a rota 63 ela passa por dentro da cidade se você viu os meus vídeos da DLC Nebraska você percebeu que a qualidade com que SS está reproduzindo as cidades cênicas ela é muito alta né então aqui inclusive tem a o nome Hard aqui colocado no terreno em relevo para demonstrar aí a cidade e você vê uma cidade que teoricamente nem precisaria aparecer mas SS tem o capricho de trazer essas cidades representadas de uma maneira muito muito representativa dentro do mapa bom a segunda cidade então é de Queen ela é uma cidade que tem mais do que seis mil habitantes olha só não é uma cidade tão grande assim mas ela ela tá numa importante intersecção de múltiplas rotas que fazem conexão com a rota 71 e aí tem também né o na verdade a cidade ela é a casa do lago de Queen que obviamente acabou cedendo o nome para a cidade então essa essa cidade aqui ó legal também hein legal bacana olha o gente eu falo isso fico insistindo com vocês mas é a SS realmente caprichando demais né demais ou as próximas três fotos então é da cidade de Magnólia ela foi fundada em 1853 e tá próximo da da fronteira sudoeste do estado é essa região é uma região importante é com é importante para agricultura mas é foi descoberto é óleo nessa região ou petróleo também né nessa região por volta do 1938 e aí o que acontece é que isso se tornou rapidamente um importante fonte de óleo é para abastecer os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial né então essa foto anterior esta foto aqui e mais esta foto aqui representa a cidade de Magnólia é legal hein bacana é essa trazendo também parte da história um pouquinho da história dos Estados Unidos dentro do American Truck Simulator bom as próximas três screenshots são da cidade de Sillowin Springs ela tá localizada a noroeste do Arkansas então quer dizer fazendo fronteira aí com Texas é e ela foi fundada aí também no final do século 19 olha só hein e aí ela é conhecida pela geração de energia é por queda d'água olha só uma das mais importantes é a Sager Creek que acaba gerando aí energia para essa região legal hein aqui também mais uma screenshot da primeira da cidade e a terceira então seja bem-vindo a Sillowin Springs bem representado também olha os detalhes né pessoal caramba caramba a próxima é a cidade de Conway então ela foi uma cidade que ela foi fundada foi fundada originalmente em 1872 e era uma cidade voltada para a estrada de ferro tá então começou em volta da é da estrada de ferro que cortava cortava o estado e hoje ela é conhecida pelas suas instituições de ensino inclusive a Universidade Central do Arkansas ela está nesta cidade interessante é conhecida pela pelas escolas pelas escolas e pelas universidades legal legal bom próximas duas screenshots é a cidade de Russellville é uma cidade que é uma das é uma cidade já um pouquinho maior que tem uma estimativa aí de pelo pelo menos 30 mil pessoas morando na cidade como como população está localizada ao sudoeste dos das montanhas de Ozark e a norte do do rio Arkansas e durante a década de 70 ela foi a única planta nuclear a gerar energia dentro do para abastecer a cidade e a região olha só que interessante então aí duas screenshots aí dessa região inclusive a gente tem ao fundo aqui o lago Dardanelli que é um dos lagos bonitos aí da região que o ss inclusive está produzindo olha só que legal carambem caré com a gente falar hein bom aí as próximas três screenshots estão relacionadas de versão 3 isso relacionadas à cidade de lake village Lake league é uma cidade a sudoeste não a sudeste na verdade está e também está localizada com o tem o lago Chicote, nessa região, que também faz uma formação com o rio Mississippi, olha só. Finalmente a gente vai chegar perto do rio Mississippi, hein? Olha aí, que legal, hein? Olha essas três screenshots aqui, ó. Caramba, que legal, hein? Tá cada vez mais legal viajar pelo American Truck, hein? Bom, e aí a última screenshot, ela tá relacionada a uma cidade que não tá muito longe de Lake Village, que é a cidade de Hamburg. É mesmo, é como se escreve a cidade de Hamburgo, lá da homônima europeia, mas ela... Essa cidade, ela tá ao sul do Lake Village, e ela tá cercada por campos e florestas, né? E a principal atividade é rural mesmo nessa cidade. Também vai ser uma das cidades cenográficas aí que a gente... Ou cênicas, né? Se você preferir, que a gente vai passar aí pelo American Truck Simulator na DLC do Arkansas. Legal, hein? Caramba, hein, pessoal? Caramba, cada vez mais detalhada. Realmente, tá difícil acompanhar a ECS com esse nível de detalhes aqui. Muito bom. Meus amigos, agradeço demais a sua companhia. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário. Um abraço pra vocês. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.